E manutenção, quanto que custa por mês ter um helicóptero, ter um helicóptero, quanto custa por mês? Depende do helicóptero. Um desse, um Robson. Um 44, porque o 22 não é o helicóptero que as pessoas têm pra si. Ele é usado mais pra instrução, treinamento. Entendi. Um 44, eu até já fiz um vídeo, eu esqueci os valores, mas eu lembro que era em torno de 14 a 20 mil reais por mês pra voar umas 20 horas por mês, assim, pra você manter. Caralho, é muito caro. Pô, mas você voou 20 horas por mês, né, meu parceiro? Ganhou por mil reais por hora de voo. Se eu for Luan Santana, né, faz mentira. A frase que se tem na aviação é que o helicóptero é uma máquina do tempo, né, então você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então você, em São Paulo, por exemplo, eu demorei uma hora pra chegar aqui, que eu moro no Brooklyn. Cara, de helicóptero daria nem 10 minutos, né, então se eu tivesse vários compromissos durante o dia e eu precisasse me deslocar rápido... Foda onde se repara um helicóptero aqui, né? Ah, tem, pega um helicóptero em volta aí e dá um jeito. Tem um helicóptero não muito longe daqui mesmo. Sério? Não, perto de onde vai ser o Flow. Ah, é? É. Queria ter um helicóptero no Flow. Já foi no projeto. Mas, pô, mais importante do que quanto custa um helicóptero é qual que é a autonomia média de voo de helicóptero, cara? Umas três horas. É? Helicóptero é menos que avião. Quanto que chega um helicóptero por hora? Também depende do helicóptero. Tudo depende. Vai, onde esse aí, o 44, é o quê? 150 nós? Não, não, menos. 120, 120. Isso em quilômetros é quanto? Em nós dá... Uns 200 e... 200 quilômetros por hora. Nossa, é muito, velho. É, tipo, rápido pra caramba. O que é a vantagem? É que você vai em linha reta. É. Se você pegar a Dutra daqui pro Rio, você vai fazendo curva. O helicóptero vai numa linha... Ele é mais rápido e vai mais direto. Mas tem um... Tem toda uma... Uma altura e o caralho que você pode voar. Não é... Não é a caralho. Não é peguei um helicóptero e fio. Não, não, não. Não, tem as regras de voo. Tem que seguir as... Os mínimos do helicóptero... Você tem que pedir atualização pra alguém pra sair com o helicóptero? Não. Em São Paulo você não precisa... Porque ele é muito mais liberado. Tem até um controle de tráfego aéreo que fica na torre de controle de Conguense, que controla todo o tráfego de helicópteros em cima de São Paulo, justamente com o objetivo de agilizar o voo de helicóptero. Então ele é mais agilizado porque o objetivo é mais também estar dentro da cidade, se deslocar rápido. Se você for fazer plano de voo pra cada heliponto que você vai decolar... Ferrou, ferrou. Não dá. Avião em cima de São Paulo, por exemplo, já é muito mais restrito avião de pequeno porte. Então, por exemplo, você tem um avião de pequeno porte no campo de mar. Você decola de lá, você não vai ficar sobrevoando São Paulo pra voo panorâmico. Você sai de São Paulo. Porque São Paulo tá muito restrito com tráfego de Congonhas, tráfego de Guarulhos, então você tem que... E é controlado o tempo todo, né? Você tá controlado por um controle de tráfego aéreo. Aí você sai e aí você passa a voar por conta própria, assim, visual. É, coordenando com outros aviões que tão voando ali na área. Pra você saber, ou tem um cara vindo ali no sentido oposto, essas coisas. O helicóptero, por acaso, é mais seguro que o avião? Porque eu... Teve o Boixá que... Ó, ele tá querendo criar treta. Ele tá. Sabe que existe uma treta entre o piloto de helicóptero e o helicóptero? Ah, é? Existe? Não, não. Uma rixa. Eu nem não sabia disso aí, não. Existe. Existe uma rixa entre os pilotos de avião e os pilotos daquele negócio que não é um avião. Que é o helicóptero. Tá, vamos lá. Cara, meu gelo mais pára, né? F***.